Música Além das questões do contexto, que nunca pode ser ignorado para que se tenha alcançado os objetivos de um sistema de gestão de desempenho, é importante lembrar das finalidades, como é que as pessoas vão entender as consequências das avaliações. O que a gente vem observando no mercado como algo que vai ajudando as empresas a descontaminarem, a darem realmente, fazer com que a gestão de desempenho atenda a várias finalidades. É tentar separar, seja por meio de instrumento ou de processo, as decisões que são fruto de gestão de desempenho, são fruto de avaliação de desempenho, que não demandam comparações das pessoas daquelas que demandam comparações. Então, para elaborar um desenvolvimento profissional, um plano de desenvolvimento profissional para o indivíduo que está sendo avaliado, em tese, eu não tenho por que ficar comparando com outros indivíduos, a não ser para inspirar alguns modelos, eu precisaria olhar o que essa pessoa realmente precisa de aprendizagem. Agora, quando eu vou, como é muito comum, tanto no público como no privado, quando eu vou conceder aumentos, eu tenho ali uma restrição de verba, eu posso ter várias pessoas que mereceriam, mas justamente por conta de uma limitação de recurso, eu vou ter que ter algum critério a mais que mostre quem merece mais neste momento ou neste ciclo. E aí que está um dos grandes perigos, é jogar tudo para a mesma conversa. Se as pessoas, se as empresas e organizações não conseguem separar minimamente essas decisões, aquela avaliação, aquele momento de feedback individual vai estar totalmente contaminado pelas decisões comparativas, pelos receios de ser avaliado, por um possível pacto de mediocridade, a gente é tudo colega, não vamos incomodar uma ou outra, ou por uma confusão de que passou no concurso público, ele já é bom, com certeza o profissional se destacou, mas concurso público é provimento, a gente não está falando de desempenho. E entender que o concurso público de hoje vai garantir o desempenho por 20, 25, 30 anos de um profissional, num contexto que o trabalho vai mudando ao longo do tempo, é realmente uma visão muito pequena, limitada do fenômeno do desempenho, das questões da gestão de desempenho. Com certeza o concurso público é um instrumento de caráter meritocrático, que vai passar no concurso aquele que se dá melhor nas provas, ou que tem mais títulos, enfim, conforme aquele modelo de concurso que for feito. Mas não dá para a gente esperar que o trabalho do concurso de hoje, das pessoas que entram hoje, vão ter exatamente a mesma atividade daqui a 30 anos também, a coisa é mais dinâmica. Antigamente, os auditores fiscais da fazenda faziam muito mais o trabalho em campo, na rua, fazendo fiscalizações em loco. Hoje, com a tecnologia, isso não é tão necessário mais. Então, o cargo ainda é o mesmo. O escopo geral do cargo, as grandes responsabilidades, são as mesmas, mas a forma de atuação. E o resultado que se pode alcançar são totalmente diferentes de quando os auditores que já estão aí na carreira há 20 anos entraram. Então, não dá para a gente ter ilusão de que o concurso público resolveu o problema de desempenho. Ele vai atacar a questão do provimento, basicamente. Ele vai ser um instrumento para tornar mais meritocrático o provimento. Agora, meritocracia é uma palavra bastante utilizada e não é de hoje. Pelo menos no plano das intenções, tanto no serviço público quanto no privado, aí no serviço público temos vários exemplos, desde o Estatuto do Servidor Público, desde o antigo DASP, desde outras iniciativas que já se prevê a existência de avaliações de desempenho. Mas são poucos os casos que a gente vê que isso é consistente ao longo do tempo. E é interessante que aqui no Estado de São Paulo há dados até de consulta, o próprio quadro de funcionários que diz que as pessoas são favoráveis às avaliações. Mas, por outro lado, os resultados de avaliação e os depoimentos dizem que a avaliação não está valendo muito a pena. Esse que é, de novo, aquele desafio de trazer uma conexão entre o mundo real e resultados, um sentido, o significado do trabalho para os processos da gestão do desempenho. Legenda Adriana Zanotto